Ô meu pai do céu! A gente até tenta dar uma chance pras coisas, mas fica difícil. Hoje a gente vai falar sobre esse filme incrível, no mau sentido, obviamente, que é A Maldição da Casa Winchester. Eu tô super empolgada pra falar dele, dá pra ver, né? Se inscreve de paraquedas no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Lembrando que eu sou uma parceria com o Central 42, os links vão estar na descrição do vídeo, então, bora lá! A Maldição da Casa Winchester conta a história baseada em eventos reais de Sarah Winchester, a herdeira da fábrica de armas Winchester, que tinha uma casa que ela transformou numa mansão absurda e meio doida também na Califórnia. Ela achava que depois da morte do marido, rolava meio que uma maldição, porque ele matava muitas pessoas indiretamente, já que a fábrica é de armas. Na história real, ela achava que ia morrer se ela parasse de construir a casa. Então, ficava 24 horas as pessoas trabalhando na casa durante 30 e poucos anos. Aqui nesse filme, um médico é contratado pra fazer a avaliação psicológica nela, pra ver se ela tá apta a ter ainda direito a essa herança, já que a empresa tá dividida meio a meio. O filme já peca nessa premissa meio capenga, que não sabe muito bem pra onde vai. Se é pro médico, se é pro elenco mais novo, se é pra senhora... Daí acaba fazendo uma miscelânea e mistura tudo de uma maneira muito desleixada. Ok, é baseada em eventos reais e a mansão hoje é considerada uma das mais amaldiçoadas do mundo. Só que os eventos do filme é uma coisa super aleatória, sem pé nem cabeça, sem embasamento nenhum. Eu não sei até agora o que eles quiseram passar ou qual era a intenção do filme. No campo dos personagens, Jason Clarke, que faz o médico, e um poste ou uma planta no cenário, é a mesma coisa. Ele mais atrapalha do que ajuda, a gente não consegue sentir nenhuma empatia por ele, nem pelos outros personagens. Mas é o que tem uma das cenas mais importantes do filme, bem lá no fim. Que é aquele encerramento de filme digno de framboesa de ouro. O filme tem vários problemas. Tem problema de montagem, que a gente acha que tá vendo um filme de três horas, mas na verdade tem menos de duas. Tem diálogos muito longos, que não levam a lugar nenhum, e diálogos meio bestas também. Tem um que foi irrisível, que a mulher estava cagada o filme inteiro, e ela chega quase no fim do filme e fala assim, eu sou uma lutadora, eu sou uma protetora, eu sou uma guerreira, eu sou mãe, e eu não tenho medo nenhum. Eu fiquei olhando assim, minha filha, pelo amor de Deus. O único que estava tentando o real era o menino, mas se a gente comparar com outros filmes do gênero, vai ver que ele não foi nada demais. Os jumpscares iniciais são bons, te assustam, e de maneira geral, o CGI, ele não atrapalha, mas ele incomoda um pouco. Dá pra engolir, digamos assim. A ambientação, junto com o figurino da Sarah, dão um tom maravilhoso pro filme. Eles criam a atenção certa em algumas cenas, mas a história é bagunçada demais. Os personagens estão sendo jogados ali, tudo explicado muito superficialmente, como se o filme estivesse te fazendo o favor de explicar coisas, que ele deveria ter explicado antes, ou trabalhado antes também. E o desfecho, gente, eu fechei os olhos e falei assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Porque o CGI, que antes só incomodava, dava, hum, hum, aqui não funcionou, né, talvez, começa a te deixar pistola, porque desanda total na maionese. E ainda que os jumpscares sejam bons no início, eles começam a se repetir e tu fica, hum, tá, eu já vi isso, tá, e aí, vai chegar onde? Quando eu olhava ao meu redor no cinema, eu via metade das pessoas dormindo e metade das pessoas putaça. Porque o filme consegue tomar um rumo sem rumo. E o final ainda teve a pachorra de deixar um gancho pra um segundo filme, talvez, ou quem sabe numa franquia, nunca se sabe, se vai desgraçar, desgraça tudo de uma vez. Enfim, se queriam entrar no páreo com Invocação do Mal ou Sobrenatural, que estão em alta, deu ruim. O que é uma pena, logicamente, porque esse gênero carece de filmes bons. Como aqui a gente trabalha a serviço da população brasileira, e pra você economizar seus temes, eu recomendo fortissimamente que você economize aqui. Mas tá muito afim de ver, tipo, o mesmo, eu preciso ver esse filme. Vai no dia mais barato, vai a convite, se não, pode fazer a Cátia Cega e não vai estar perdendo muita coisa. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Deixa a tua opinião nos comentários, se vai assistir, se não vai, se vai no cinema ou não. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou vocês podem colocar Tatiana Trindade em tudo e me seguir por lá. Até a próxima e tchau!